Olha, pelo que aparenta o jogo, eu nunca vou voltar pra aquele mesmo cara, porque mudou completamente os gladiadores que tem aqui. Eu acho que toda vez que você reinicia o jogo, ele meio que refaz, né? Ah, isso vai me fuder. Sai de... mano, sai daqui. Nossa, isso vai me fuder muito. Eu ainda tenho que dormir. Isso, pulou pra longe. Puta que otário, velho. Não acredito numa coisa dessa. E aí, é melhor eu calar a boca e jogar, porque tá sendo foda. Fica longe, amigão. Porra, eu vou ter que fazer isso. Não tem como, não. Fala que só posso dormir agora, não posso gritar. Isso me fode. Magia me dá muito sono, velho. Soltar magia. É complicada a situação. Vai pra longe. Mano, vai se fuder esse jogo. Eu não consigo clicar no bagulho e esse cara chega mal perto, velho. Eu vou perder por causa do bug, é isso? Mano, e daí o cara buga e volta pra onde ele tava de perto. Legal, legal. Bom, tirei a armadura dele. Tá tranquilo. Regenerate, não gostei. Pulou longe, gostei. Isso aí foi bom. Mas eu tô na Merlin também. É um ataque e eu perco pra esse cara, velho, eu acho. Ih, já era. Tchau, amigão. Nem o Regenerate te salvou. Eu misturei Regenerate com Regenerate. Regenerate? Mas tudo bem. Era um cara mais ou menos assim que a gente perdeu, né? Mas acho que não vai ser esse, não. Ele, pelo jeito, recalcula todos os gladiadores que você tá indo contra e refaz, tá ligado? Nossa, o que é isso? O cara pulou pra cima. Tem demências? Tem defeitos? Ah, dorme aí. Caralho, mano. Será que é uma coisa de resolução? Não é possível, porque eu tô na resolução máxima. Era pra tá pegando de boa o ataquezinho lá. Mas não sei, eu vou relevar. Vou chegar no fim do jogo mesmo com esses grilhões em meu pé. Não era... Mano, essa não era exatamente a palavra que eu queria. Mas é o significado que eu quis. Então eu poetizei bastante aqui pra dar um bom significado. Não usa poção. Não usa poção. Para com isso. Ixi, rapaziada. É, moleca doida. Esse cara aí me causou problemas, hein? Ou, inclusive, o último boss que eu fiz e não mostrei, ele era mago. O que foi muito ruim pra ele. Porque ele gastou... Ele tinha aquelas magias de raio. Ele gastou 2, 3 raio em mim e não tinha mais magia. Eu só taquei palibol depois. Já era. Inclusive, cara, o boss foi muito mais fácil do que todos os outros carinhas que eu lutei durante o campeonato. Tá. Pô, esse cara aqui vai ser chatinho, hein? Ele tem bastante armadura. E bastante vida. 1.780 de vida. Pô, parece que o jogo, ele me... Tá me dando uma ajuda, né? Por quê? No outro campeonato que eu entrei, os caras tinham tudo 2.000 pra cima de vida. Esses caras aqui, não. Quando muito tem 1.700 aí. A maioria tá com 400. Sei lá. Tira uma vida, vai. Tirou. Tirolis. Agora é só no Meteoros. Agora é só meter ovos aí nele, hein? Zerinho. Tchau, tchau, amigão. Tchau. You don't exist anymore. Beleza. Augustus ou Scruff, que eu não sei o que é Scruff. Tem que fazer aula de inglês mais. 490, tirei. Já foi pra vida. Ele vai ter poção, né? Tô sentindo. Não, não teve. Acabou então pra ele. Tchau. Adeus. Nossa, tô com mó fome, mano. É que tô fazendo arroz. Demora 40 minutos pra fazer arroz. Daí eu aproveitei pra gravar enquanto nesse... Enquanto eu tô aqui. Nesse meio... Meio tempo. Isso que eu quis dizer. Porque o arroz que eu uso não é o arroz normal lá. Porque o arroz branco, tu faz em 20 minutos. 15 quando muito, tá ligado? Quando muito não. Quando muito tem que ser um número menor. Calma aí que eu não sei falar português. A gente já percebeu. E, cara, esse arroz que eu faço... Ele é bom, mas ele é meio merda. É o arroz integral 7 grãos. Ele tem vários grãos metidos lá no meio dele. Xiii. Não gostei desse tiro não, hein? Que? Caralho, encantamento do cara tá mó foda. Uou... Tem que tomar cuidado. Nossa senhora, velho. Que? Como assim? Aê, nossa. Ih, Deus é pai. Achei que ia perder, velho. Eu não sei o que escala o encantamento. Ele devia ter visto ali nos stats dele. Porque pode ser que, tipo, escala com força. Então ele tinha um estilingue merda. Só que eu, mesmo assim, tomei. Por causa do encantamento. Tava tirando 300 e pouco de encantamento, velho. O encantamento ainda faz você perder turno. Isso é zoado. Mano, tira a porra do escudo do cara, jogo. Pelo amor... Deixa eu usar o grito. Olha aí, que bug. Swords and boogies. Gladiator. Show o arco. Gostei de ver, porque quando ele puxa o arco... Ele fica paradinho. Tem isso. Isso. Dá a piruleta pra cima. Tá de boa. Pronto. Vai me tirar 700? Vai. Não, tirou 200 só. Mas a próxima já é o visto pra ele. Tchau. Tô chegando no boss. Cara, eu tô... Eu tô achando que eu vou perder nesse boss, hein. Tá com uma cara... Sei lá, velho. Meu estratégia tá tendo defeitos, assim. Por causa desse bug maluco aí, que me trava e não deixa eu gritar na galera. Mas eu vou ser forte. Eu vou ter disciplina. Ih, chegou perto demais, amigão. Chegou perto demais. 75? Tá bom. Pode mandar mais de 75, que eu gostei. Não, 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 não. Achei que ia bugar o meu negócio. Tem mais perto. Pô, eu podia acertar isso, né. Acho que o cara tem... Não. O talent era pra estar acertando aí. Isso. Usa o bagulho de armadura mesmo. Eu devia ter tirado toda a armadura dele mesmo. Logo com uma Fireball. Mas não foi a minha decisão para essa estratégia. Então eu tenho que sofrer as consequências. Crítico 127. Esse cara é ruim, hein. Coitado. Olha aí. Dá um gritola aqui pra ver se tira mais um pouco. Eu vou ter que tirar mais um pouco antes de começar a rebitar aqui. Show, show. Tomou eles. Rejuvenate. Ele cura a vida toda, é isso? Rejuvenate. Eu não sei a diferença do regenerate pro rejuvenate. Pra mim é a mesma coisa. Eu acho que o rejuvenate só recupera a vida toda. O regenerate, ele vai recuperando aos poucos, tá ligado? Isso. Vai pra longe a amizade. E o cara usou ainda uma ponte pra recuperar toda a armadura, né. Foi isso. Cara, que peidão esse cara, hein. Mano, vai se... Vai se rarebaba, maluco. Para de cara com isso. Eu realmente fiquei puto agora. Fiquei pito. Puto não pode. Ué, já falei pito. Cara, esse jogo está me tirando do sério, velho. Eu não sei não. Já foi fácil, agora tá difícil. Adlete Monte Serra. Olha aí o Monte Serra. Monte Serra é lá em Santos. É um montezinho que tu sobe com bondinho, que tem umas freiras lá em cima. Sei lá o que elas fazem. Mas eu sei que tem várias escadas que tu pode subir. Fui lá só uma vez. Não é muito legal, não. Se você for pra Santos um dia, não vai no Monte Serra. É perder de tempo. Ih, perdeu. Falei perder de tempo. Perdeu o turno. Tomou-lhes. Já Elvis. Próximo otário. Otavius Greitex. Otavius Machado Grande. Cadê o Machado Grande dele? Não tem. Ah, quer saber? Eu vou tirar logo toda a armadura dele. Não tirei. Ele vai tomar coisa pra armadura, né. Não tomou. Tá tranquilo. Beleza, mais uma. Mais uma ele toma, hein. Sai de perto de mim. Você sai de perto. Não gostei desse cara. Por isso que eu tirei o coração dele. Porque eu não gostei dele. Olha aí, eu vou upar antes de chegar no boss, hein. Não que isso vai fazer muita diferença, mas, né. Vai ser engraçado, pelo menos. Espero que fique salvo, mas não vai ficar. Vai, samurai. Sai de perto de mim que daí eu não consigo gritar em ti, velho. Pô. Nossa senhora. Graças a Deus ele me tacou pra longe. Isso foi positivo. Tá, agora ele já se ferrou. Pulou, tomou. Mais um. Tchau. E eu taquei meteoro no samurai. Aham, aham, aham. BeWolf. McBeWolf. O cara tem... Mano, quando o cara tem o nome no sobrenome, é porque ele... Alguma coisa tá errada na vida dele. Tem que tomar cuidado com isso. Então se o seu nome for João Joãoson, que pode ser... Eu acho que nos países nórdicos tem muito isso, tá ligado? O nome do cara é John Johnson. Jack Johnson. Cara, Jack Johnson tem coisa errada na vida dele. Essa é uma realidade aí. Não sei se eu quero ficar perto desse cara porque ele ainda tá rejuvenerecendo. Sai daqui, sai daqui. Parou já a rejuvenência? Parou, parou, parou. Tá tranquilo já. Não, não, não parou não. Não, tá... Mas caralho, ele ainda tá rejuvenando, véi. Para de me atacar, véi. Pelo amor de Deus. Me dá um espaço pra jogar esse jogo. E agora vai me bugar novamente, né? E o cara teleporta. Porque sim, né? Porque é assim que funciona a vida. Quando você não consegue apertar o botão do grito, o cara teleporta pra perto de você. Regenete de novo? Tá bom, vai rejuvenar na casa do cachaprego aí. E ele vai aparecer aonde? Do meu lado, obviamente. Que é isso. Tem que ajudar o inimigo no jogo, né? Cacete, vou te falar uma coisa. Vai chegando no final do jogo. Porque, cara, a maioria das pessoas não joga até o final do jogo. Essa é a realidade de todos os jogos do mundo. Então os caras pensam assim. Pô, vou investir meus recursos aqui. Pô, esse cara tá perigoso, hein, mano? Já acabou o rejuvenerate dele? Não, ainda não. Fica pra caralho isso, véi. Isso é mó sacanagem. Agora acabou. Vou investir meus recursos no começo do jogo. Que é onde precisa ficar bonitinho, né? Faz tudo de boa. E daí quando chegar no final do jogo, só deixa o carisma no máximo. E, mano, conforme você vai fazendo o jogo, você vai criando um jogo. No final, velho, você já nem lembra onde tá cada variável de cada coisa. Puta, vai virando um acolchambramento só. Então você tem que tomar cuidado com isso. Porque o final do jogo já tá tudo bugado. Você não tem saco de arrumar. E é o que acontece com a maioria dos jogos. Você não sabe mais como uma coisa se relaciona com a outra. Acontece muito isso, velho. Mas beleza, o cara me chamou pra perto. Então eu vou tacar ali meteores. Vai me dar porrada, é isso? Ih, me virei a não. Faz o meteoro da mesma coisa. Posso virar não? Não tem problema não. Tá tranquilo aí. É boss agora? É o boss. Arcanjo Sandalfon. Mano, esse cara vai ser difícil a situation, hein? Ele tem uma armadura que é a próxima que eu vou pegar. É isso mesmo, velho. A trivia dele é que o Arcanjo Sandalfon espera gastar as vitórias dele com pinguins. Tem um outro cara que a gente já lutou aqui que ele gostava de pinguins. Não lembro quando foi, não. Mas teve. Ih, já começou tomando. Seraphon, sai de perto, mano. O cara tem uma besta na mão, é isso? É isso sim. Era bom tirar a armadura dele. Antes dele recuperar a armadura. Agora já não pode mais recuperar a armadura. Nossa, vai me dar um dano isso? Ai, 300 e pouco. Não, mas tá de bom grado. Se liga, Nelson. Tchau, Arcanjo. E o cara só fica mandando florzinha. Tchau, 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 tchau. Foi, foi bom. E quando durou... Geralmente o boss é muito mais fácil do que todos os outros carinhas que tem na batalha, velho. Isso é complicado desse jogo. É tipo Dark Souls, tá ligado? Cara, é muito mais difícil chegar no boss do que matar o boss em si. Porque quando tu chega no boss, tu invoca um aliado, a não ser que tu seja masoquista. Daí você não invoca. Masoquista não. Como que é o cara... Sadista. Não, sadista é o que gosta de ver machucar. Masoquista é o que gosta de ser machucado, é? Então se tu não for masoquista, então sim. Você chama alguém pra te ajudar e mata o boss em 10 minutos. Ahn, já posso pegar armadura? 40... Falta um level, falta um level. Deixa eu ver meu arroz, já volto aí. Pra quem quer que for que isso possa interessar, meu arroz tá ficando uma maravilha. O cheirinho tá aumentando mais ainda a minha fome. E ele não tava vazando água, apesar de eu ter feito um panelaço. Não panelaço do... Não, panelaço de eu fazer uma grande panela de arroz. Bastante arroz. E esse cara aí, parece chato, hein? Botei água até o talo e ele não tava vazando água. Que é um ponto positivo porque não vai sujar o meu fogão inteiro. Acabou pra você, amigão. Tchau. Ele tem um escudo de vidro, mano. Ô, o cara tá achando o quê? Que é a polícia nos protestos que tem aquele escudo de... Sei lá que porra que é aquela fibra. Não é fibra de vidro, é tipo... Acrílico. Pode ser acrílico, né? Ô, o foda é que eu sou muito baixinho. O Roberto Carlos é muito pequeno. Perto de todos os grandes artistas aí que a gente tá... Que a gente tá indo contra. Só que a parada é a seguinte. Na vida real, o Roberto Carlos também é mirradinho, pequenininho. Mas, mano, no coração dele, ele é o maior artista que já apareceu no Brasil. Essa é a realidade. Eu chego a dizer que ele é o Elvis Presley brasileiro. O rei do rock brasileiro. Possivelmente. Ih, esse cara foi pra vala. 44 pro próximo level. Putz, vou precisar dar uma upada aí, né? Deixa eu calar a boca aí o pá aqui, vai. Ô, pera aí. Antes de eu calar a boca, esse cara parece o Mickey, né? Ó o narizinho dele, que estranho. Parece tipo um cachorro. Sei lá, mas... Foda-se, morreu do mesmo jeito. Ih, não morreu ainda. What? Agora foi. Tchau. Vai, deixa eu upar, então. Aê, level 48. Comprar a armadura mais bolada do jogo. Armadori... Será que é a do anjo lá? É a do anjo, não gostei. Porra, é feia essa, hein, mano? Mas vai ter que ser. Infelizmente, tem que aumentar a minha armadura e cidade aqui. Ela é bem bolada, hein? Não queria falar nada. Ó, gostei dessasinha aqui. Isso aí ficou maneiro. Tá, essa aqui vai também. Grevas... Ó, vou sair de demônio pra anjo, é isso? Cadê o escudo do anjo, é esse? Champions Shield. É esse mesmo. Putz, cara, eu não gostei dessa armadura. Eu tava gostando mais do demônio. Ah, mas infelizmente vai ter que ser. Tô com uns 7 milhões na conta aqui. E vamos que vamos, é isso aí. Uou, olha isso, cara. Quem vai ser o boss desse torneio? O Evil Roberto Carlos. Ah, moleque, quero ver essa. Nossa, olha isso, onde é, velho? Caralho, é tipo no Olimpo dos Deuses, o bagulho. Tá bom, cara, o tempo acabou. Por ouvidinha, mas não foi suficiente, não. Chama rosa, não tem problema. Toma meteoro. Aquele que tá lá no fundo, chuto eu que seja o boss final. É o Imperador Sétimos 47, sei lá, mano. Não lembro o nome dele. É o Imperador aí que tem. Tem que tirar... Eu não consegui clicar em nada. É isso, bugou de um jeito que eu não consegui clicar em nada. Ah, mano, esse jogo é brincadeira comigo. Porra, e agora? O que eu faço? Nem como se fosse... Será que eu consigo apertar alguma coisa aqui? X. Ah, mano, vai tomar no meu cu, sério isso? Ah, eu não acredito! Puta que pariu, vou ter que fechar. E agora? Eu não posso mais gritar, então. É isso, velho, porque se eu gritar muito, o cara sai da minha tela, buga. Mano do céu, velho. Como que eu vou fazer isso? Ai, será que tem na internet alguma coisa? Alguém já teve esse negócio? Ah, mano, na moral, velho. Eu não acredito. Ai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vou ter que começar do zero. Não tem ninguém com esse mesmo bug que eu, porque ninguém é retardado de upar carisma nos 120, tá ligado? Quanto que eu tô de carisma? 131. Puta que pariu, vai ser isso. Nossa, que raiva. Ah, deixa eu recomeçar, vai. Figas nos dedos, vamos rezar pra não bugar de novo essa desgrameira. Tornamento, bora lá. Chegar até o final e enfrentar o Roberto Carlos do mal. Que, na verdade, o Roberto Carlos eu acho que já é do mal. Ah, não, sabe quem que é o Roberto Carlos do mal? É o jogador, mano, o Roberto Carlos, que roubou o nome Roberto Carlos pra usar. Só que todo mundo sabe que o verdadeiro Roberto Carlos é o rei do rock brasileiro. O Elvis Preslon brasileiro. Vai, ó, foi no segundo que a gente bugou já, né? Cara, se eu acertar os gritos, vai ser bom, viu? Ih, não gostei, não gostei disso. Mais ou menos, mais ou menos. Memes, pânico na TV. 2000 e... 2000 e... Ah, porra, o Poderoso Castiga já era 2013, 2015. Não, 2015, vai, 2015, 2016. Eu lembro disso. Porra, fazia várias piadas com isso. Eu gostava do pânico, podem... Podem falar o que quiser, vis, mas eu gostava. Não me bugue, jogo. Não me bugue! Não! Puta que pariu, eu não posso gritar. Mas, uma vez, bugado. Puta que pariu, vou ter que sair do jogo inteiro. Deixa eu ver se tá gravando, se é desgrama. Tá gravando, sim. Graças a Deus, Deus é pai, Deus é bom. Play. Load Gladiator. Não vou poder gritar, né? Tá, que paralho, velho. Que tristeza. Pô, ajudar. Ai, ganhei 3 de carisma. Olha que bom, mano. Pô, vou até salvar aqui, porque foi maneiro isso. Esses eventos que aparecem aí, às vezes eles são bons mesmo. Tornamento, bora lá, vai. Puta, agora eu vi uns caras fortes demais. Eu posso... Eu tenho o luxo de dar um grito. É isso que eu tenho. Depois eu tenho que esperar o cara chegar perto de mim. Enquanto isso, eu vou soltando meteóricos. Beleza. Tá de bom tamanho. Acho que esse cara não tem poção, não. Eu consigo ver os itens dele? Como é que é? Eu consigo me preparar antes, né? Ver se... Aqui, ó. Itens do cara. Nada e nada. Tranquilo, eu sei que ele não tem poção. Berrei. Tá, esse aqui já tá tranquilo. Já vai morrer no bagulhetes. Tem que tomar cuidado com poção e regenerate. Esse é o meu medo. Vamos ver aqui. E aí, ó.